Boa tarde, meu maternal, tudo bom? Quero que sim. Vamos cantar a musiquinha com a Tia Sandra? Vamos para a gente abrir a nossa aula? Vamos ver a foto dos amigos, o nome dos amigos. Vamos lá com a tia? Vamos? Então vamos lá. Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos um vídeo para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Boa tarde, amiguinho Arthur, que saudade. Boa tarde ao nosso amiguinho Heitor. Como estou de saudade, Heitor? Boa tarde ao nosso amiguinho Liara, tudo bom, Liara? Ficou comigo todo dia, que delícia. Boa tarde à nossa amiguinha Luísa. Boa tarde, Lu, que saudade. Boa tarde à nossa amiguinha Manu. Oi, Manu. Boa tarde. Morrindo de saudade, Manu. Boa tarde para quem? Para o Theo. Tudo bom, Theo? Saudade de você também. A tia Sandra está morrendo de saudade de todos vocês. Isso mesmo. Vou apertar você e já puxa o cheiro do todo, né? Mas vamos ficando assim, um pouquinho distante um do outro, né? Logo, logo a gente se vê, tá bom? Vamos começar a nossa aulinha? Hoje nós iremos usar a nossa apostila. Isso mesmo. Nossa apostila. A tia pediu o material de apoio. Vocês viraram? Essas são essas imagens aqui, ó. O material de apoio. Está lá na página 5, no final do livro, tá bom? No final do nosso livro. Nós iremos usar ela na página 32, ó. Essa daqui, ó. Colocar o nosso enolidinho de vocês aqui, ó. Bem bonitinho. Antes da gente começar, tá bom? A tia vai explicar o que nós iremos fazer. Bom, já destacamos, ó. O material de apoio. Nós vamos fazer a 5. Pelo final do nosso livro. E aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3 quadrados em branco. Embaixo de cada quadrado, tá escrito 1, 2, 1, 2, 3. Nesse primeiro aqui, tá escrito verduras. Esse do meio aqui, ó. Em azul, tá escrito frutas. E esse último aqui, ó. E também 1 aqui, ó. Lerunos. O que nós vamos fazer? Nós vamos separar cada um no seu lugar. Tia, mas eu não conheço ele. Como que eu vou fazer isso? A tia vai mostrar, ó. Sabe as verduras? Que faz saladinha. Tudo verdinho. Tá vendo, ó. Todas as folhinhas verdinhas. São as nossas verduras. Que tem as folhinhas bem verdes. Que a mamãe faz aquela saladinha bem gostosa. São as nossas verduras. Os nossos legumes. Quais são os nossos legumes? É aquela batata gostosa. A cenoura maravilhosa. Olha aqui, ó. Esses daqui são os nossos legumes. Isso mesmo, ó. Nossos legumes. Viu? E aqui, ó. Ah, tem gente aí que sabe, hein? Conhece. São frutas. O que que são frutas? São abacate, a banana, a laranja, a uva. Olha aqui, ó. Melancia. Olha quanta fruta gostosa. São as nossas frutas. A gente pode comer depois da comidinha de sobremesa. Isso mesmo. E para vocês ficarem bem espertos nas verduras, legumes e frutas, eu vou passar um vídeo para vocês, tá bom? Um vídeozinho, tá? Vamos agora ver o nosso vídeo. Para ver se a gente consegue montar um pratinho saudável. Se a gente errar, a mulher faz assim, ó. Sim! Vermelho para a gente. Olha aqui, ó. Que legal. Tem um prato totalmente branco. Não tem nada nele. E nós precisamos montar um prato saudável. Para o nosso amor. O que que a gente pode colocar que tem aqui? Vamos ver? Nós temos um brigadeiro. Brigadeira saudável? Eu acho que não, hein? O que vocês acham? E esse sanduíche aqui? Seria bom no almoço? Eu acho que não. Ele não parece ser saudável. Né? Sabe o que é bom? A gente sempre tem que colocar no nosso prato, primeiro de qualquer coisa, isso aqui, ó. Um belo de um feijão. E um arroz. Sempre tem que ter, né? Um arroz e um feijão. E, ó. Arroz e feijão. E para acompanhar o arroz e feijão, o que que a gente pode pôr? Vamos ver. Batata frita? Não, não é saudável. Batata frita. Fica muito óleo. O que que a gente pode pôr? Uma saladinha. Lembra da verdura? Aqui, ó. Verdinho. Uma saladinha. É isso aí. Uma saladinha. O que que a gente pode pôr? Saladinha é bom. O que mais que a gente pode pôr com o almoço? Tá faltando o que? Uma proteína. Uma carne, né? Olha uma aqui, ó. Olha uma carne aqui. Vamos colocar no nosso prato? Nossa! A nossa prato tá ficando delicioso. Ó. Nós temos arroz, feijão, uma carne, saladinha com tomate. Delícia. Mas cabe mais alguma coisa. Vamos colocar aqueles legumes. Aqui, ó. Tem os legumes aqui. Vamos colocar no nosso prato? Vamos ver se é saudável? Olha, legumes! Tá ficando super colorido o nosso prato. Uma sobremesinha. Vamos colocar no cantinho ali, uma sobremesinha. Será que pode pôr uma fruta? Será que ela deixa a gente pôr uma fruta? Porque fica saudável, né? Fica saudável? Vamos ver se ela precisa de colocar um pouco. Aí! Colocou! Dois morandos. É a bebê. Depois. Um refrigerante? Não é saudável. Podia ser uma água também, né? Mas não tem aqui. Então nós podemos usar esse suco de laranja natural. Onde? Isso, viu? Sobrou esse monte de coisa que não é natural aí, ó. Sobrou o quê? Brigadeiro. Um lanche cheio de gordura, cheio de coisa. Patata preta com um monte de óleo. E o refrigerante. Nada saudável. Agora o nosso prato ficou super colorido. Olha que lindo que ficou. Né? Ficou muito lindo e super saudável, né? Nosso prato ficou maravilhoso. Gostaram do nosso prato saudável? Que lindo que ficou, né? E o nosso vídeo bem saudável. Agora nós vamos para a fase 33, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Viu? O que é que nós vamos fazer nessa fase 33 aqui? Sempre antes. O nome, tá bom? Colocar o nome na fone menina. Tá bom? O nome é a nossa identidade. Gente, nós vamos colar, assim mesmo, colar imagens de todos os saudáveis que vocês costumam comer na refeição, tá bom? Aquele que você gosta de comer. O que você gosta de comer na sua refeição? Pra criar um motor naquele prato que eles acabam de montar, que vocês gostam. Aí você pode colar aqui, ó. Se não tiver imagem pra colar, pode desenhar, tá bom? Tá? Lembra do material de todos os saudáveis? Olha aqui, ó. Tertura, fruta, legumes, tá vendo? Porque tudo é muito saudável. E ainda tem o nosso arroz, que fez um, que é super saudável, tá bom? Vamos lá tentar colar aqui ou desenhar, tá bom? Isso da imagem nós podemos desenhar também, tá? Aquelas coisinhas que vocês costumam comer, que vocês gostam de comer. Com o arroz, o arroz da tarde, o jantar. Vamos colar aí. Depois eu quero ver o que você tem que colocar. Depois de colar todas as imagens, vamos contar quantas imagens vocês colaram. E aqui embaixo, ó. Vamos colocar um ristinho pra cada imagem que foi colada, tá bom? Embaixo, ó. Tem que colocar o ristinho pra cada imagem que foi colada aqui em cima. Tá bom? Terminado o que eu vou fazer. E de mais, ó, beijos. E até a nossa próxima aula. Correndo de saudade de todos vocês. Beijo! Beijo, meus amores!